Fala pessoal, professor Marcel trazendo mais um Enem 2019, primeira aplicação, aquela questão certa do Enem pessoal, aquela questão que você não pode deixar de estudar, é sim a famosa questão de escala. Então vamos nessa, vamos aprender mais um pouquinho de escala, vamos conferir aqui como resolver. Ela traz o seguinte, a figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião na escala, a famosa questão de escala, ele já disse aqui, 1, 2.150, Marcel, o que são esses 1, 2.150? Pessoal, isso é uma fração, é uma razão que a gente vai colocar em cima, 1, embaixo 150, já já a gente escreve isso. Vamos lá, já vamos colocar aqui, escala, eu já sei que é 1 sobre 150. Colocou o nosso desenho, desenho também é informação, pessoal, muito cuidado, certo? Muitos alunos acham que o desenho não serve para nada, serve bastante. Ele fala o seguinte no comando da questão, para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas das folhas, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter. Então, pessoal, o que ele quer? Ele vai pegar esse avião e vai construir um exemplar, um exemplar desse avião. Então, já que eu estou falando de escala, tem que ter o comprimento no desenho aí na fórmula e tem que existir o comprimento real, porque a gente já sabe que escala nada mais é do que comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Isso é uma das questões mais frequentes aí no seu Enem, desde 2009 até meados de 2020, sempre caindo questões de escala, muito presente. Marcel, aonde é que eu vou pegar as informações? Que ele está pedindo o comprimento no desenho, que é em centímetros. Eu não sei. Ele deu real. Olha a figura aí como informação. Então, a figura, ela está sim mostrando nossas informações. Por exemplo, o comprimento real deste avião é de 36 metros. 36 metros vai ser o meu comprimento real. Uma coisa que muito aluno me pergunta é, ô, Marcel, como é que eu sei se é comprimento no desenho ou comprimento real? Pessoal, as unidades dizem bastante para você. Por exemplo, você vai em algum momento dizer que um avião tem na sua realidade, como medida real, 36 centímetros? Não, né, pessoal? Está muito estranho, né? Você vai dizer que um desenho de um avião equivale a 36 metros? O desenho está muito grande, né, pessoal? Então, a unidade também diz muito quanto a quem é cada pessoa. O comprimento do desenho, ele quer em centímetros. O comprimento real está em metros. Já que também tem esse conflito de unidades, já que eu quero em centímetros aqui, ó, eu já vou também transformar de metro para centímetro. Marcel, posso deixar para transformar o final, quando eu terminar a minha conta? Poder pode, pessoal, mas uma pergunta que eu sempre deixo para o aluno é o seguinte, ó, de metro para centímetro é transformar para uma unidade menor ou maior? Menor. Então, se é menor a unidade que ele vai, faça agora. Mas se fosse ao contrário, se fosse de centímetro para metro, de centímetro para metro, seria para sair para uma unidade maior. Aí eu deixaria para transformar no final mesmo. Então, vamos lá, transformando de metro para centímetro. Vamos fazer uma mini tabela aqui, ó. Eu tenho metro, eu tenho decímetro, centímetro, cheguei. Então, eu tenho uma, duas casas, duas casas que eu vou acrescentar para a direita. Ei, nem tenho para andar duas casas. Acrescenta, coloca zero. Então, a gente vai ter um, dois zeros, centímetros agora. Perfeito, pessoal? Então, eu tenho minha escala, quero comprimento no desenho, já tenho meu comprimento real, tranquilo, em centímetro. Vou apenas substituir. Escala é um sobre cento e cinquenta. Meu comprimento no desenho, não sei, é X. Comprimento real é três mil e seiscentos. Pô, Marcel, vou multiplicar agora, tranquilo? Pessoal, já dei essa dica. Várias videoaulas aqui, a gente vem falando sobre isso. Vai multiplicar o três mil e seiscentos por cento e cinquenta? Não? Então, procura cancelar, já ajuda para caramba aqui, ó. Multiplicando, quinze vezes X vai ficar quinze X. Deixa eu mudar a nossa caneta aqui. Aqui vai ficar nosso quinze X. Trezentos e sessenta vezes um vai dar nosso trezentos e sessenta. E aí, a gente vai ter agora uma divisão de trezentos e sessenta por quinze. Pessoal, nosso trezentos e sessenta dividido por quinze, você vai achar vinte e quatro centímetros. Posso marcar, Marcel, vinte e quatro centímetros? Ih, nem tem. Pessoal, cuidado. Ele falou que tem um problema aqui, ó. A margem tem que ter um centímetro em relação às bordas. Então, vamos imaginar aqui nosso avião, ó. Vamos imaginar aqui nosso avião. Ele tem um comprimento lá no desenho de vinte e quatro centímetros, perfeito? O que era trinta e seis metros, no desenho vai estar vinte e quatro centímetros. Mas ele pede um espaçamento. Ele quer que deixe uma margem de um centímetro em cada borda. Então, aqui eu tenho um centímetro e nessa borda aqui eu tenho um centímetro. Totalizando, vinte e quatro mais um, vinte e cinco mais um, eu vou ter vinte e seis centímetros. Pessoal, e a única alternativa que eu consigo marcar aqui com vinte e seis centímetros é a nossa letra C. Marcel, vou achar o vinte e oito e meio. Você vai achar os vinte e um centímetros, mas nesse caso, galera, para a gente até ganhar nosso tempo, não precisa porque a única alternativa que tem vinte e seis centímetros como uma das dimensões é a letra C. E aqui a gente fica em mais um EXP Resolve, galera. Até nosso próximo encontro.